Vai Tá vendo? Rapaziada, olha o pipa que eu peguei aqui pra empinar, mano Bambu, bambu, certo? Os caras não ficam comentando aí, aí o menor Você tá de louco, tá empinando com pipa de fibra Olha lá, grava lá o menor Rapaziada, ele só tem pipa com um monte de balão, quem pegou lá, ó Eita, bichinha É o seguinte, rapaziada Pipa, bambu, bambu, tá tendo um festival aqui na minha quebrada Lutado de pipa no alto, grava os pipa aí pra vocês E o bagulho, tanto de pipa Será que tá tendo pipa na quebrada? Aí eu levantei, botei uma rabiola, tanto de rabiola Falei, mano, eu vou empinar um pipa Lembrando, eu nem sei empinar pipão direito, certo? Mas quando eu empino, sempre eu corto alguns Mas eu não sou muito bom empinando, não Mas eu vou colocar aqui, vamos ver no que vai dar, certo rapaziada? Então deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal Que é muito importante e marcha Agora é rumo 700k, certo? Acabamos de acordar Já acordei e vim empinar pipa, firmeza? Segue o meu Instagram que vai tá aparecendo aqui na tela também E vambora, rapaziada É isso, acompanha o vídeo e marcha Só um ventinho Olha a rabiola ali, ó Comecinho da rabiola Aí, rapaz Mano, o vlog tá bonito, hein? Tá velho ou não? Tá bonito Olha aqui atrás os pipa aqui já, mano Grava aí Rapaziada, eu empino na vuxa aqui Que é nascido e criado na favela Você acha que eu vim pra pipa, velho? Logo carro-chefe? Só pipa 0-1 Olha, rapaziada Que bonito, hein, ó Olha aí, ó Show de bola esse pipa aqui, rapaz Vamos que vamos, família Será que os caras vão vir laçar comigo? Vai Olha, porque ele tá muito bonito E tá começando a pingar, hein? Ah, o céu tá abrindo pra lá, rapaziada Começando ficar azulzinho É porque é cedo ainda Por isso que tá meio assim Olha aí, esse pipa aqui tá como? Acho que os caras já vão querer vir pegar a minha rabiola ali, ó Pupi, ele já tá querendo vir pegar a minha rabiola Depois eu preciso ser esperto, rapaziada E pirar pro pão tem que estar sempre esperto, rapaziada Qualquer hora alguém pode vir já grudar na sua rabiola O bagulho já tá ligado Olha lá como tá lá esse pipa Olha aí, rapaziada Qualquer momento os caras já vêm quer grudar a sua rabiola Olha lá, o que quem já querendo eu vou grudar a minha Tem que quebrar os caras Pra ir tirando, certo? Se você tá empilhando direito, eu tô empilhando Parece que é melhor já laçar com esses caras? Faça aí Acompanha, rapaziada Ó Ó, rapaziada, pega esse relo Ó, ó Ó Acompanha, rapaziada, presta atenção, ó Olha o pipa Grava aí que agora o pipa vai me cortar Pipa, né? Ó, ó Ó Rapaziada, ó Tô na linha do pipa, certo? Ah, mano Os caras só embolou o meu Ainda fatiou o avião Eu vou laçar assim, rapaziada Os caras já fatiou o meu Vou laçar aquele peixão lá já Aquele peixão ali já vai entrar nas ideias comigo, ó Arrastou, vai bater aí, ó Ó Ó Tá na linha, hein, rapaziada Ó Cortou já Já cortou? Já Ó lá, já foi, já foi um, certo, rapaziada? Já foi um já Foi não, tá na linha Opa, rebolou o rapaz Isso é o caralho aí que tá me mandando ali Ah, já foi um, gravou esse relo? Aham Aquele ali entrou e foi embora, filho Calma, 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 calma Não dá, mano O meu tá na linha ali Putz, verdade Eu acho que você parou Não parou não Na linha Ó Ó lá, cortei Cortei, filho Credo, cortei os dois Desembolando a linha, filho Cês é fraco Cês é tudo fraco Bundo é mole Entra de novo na linha O cara é fraco, filho Cortei os dois Desembolando a minha linha, rapaziada Olha lá Eu vou desembolar a minha linha Vou cortar aquele ali ainda, certo? Rapaziada, agora é eu e o Luan na laje, certo? Quando cês sabem, quando eu ir, ele se jenta, não Pode ficar louco É, tô com medo de deslizar aqui Eu queria ir lá, tá com aquele verde ali, mano Mas o meu não tava muito ruim pra desligar, rapaziada Vem, verde, dá o verde, rapaziada Quero que o verde entre na viadinha Olha o verde, o verde quer entrar no meio Olha o verde, pegou Credo Vem outro, filho É o 0-1, filho É o 0-0 É o 0-0 Quem sabe, né? Quem sabe, né, rapaziada? É o 0-0, troca Já foi mais um, já Já foi mais um, filho É o 0-0, rapaziada Eu dou aula, filho Eu dou aula pra esses caras Que é só entrar na linha Onde os caras entrarem mais O verdinho lá foi embora, certo? Olha ele indo embora, olha lá Olha ele indo embora, rapaziada Aqui é o 0-0 O cara aqui é fraco Isso que o meu tá sem rabiola, hein? Mas se tivesse rabiola Olha o outro, o outro quer vir no meu Tem lá Será que o peixão quer vir no meu também? Olha que vindo Olha O peixão tá na nossa maldade, certo? Então quando tá na maldade Nós já tem que ir no procedimento, ó Ai, credo, caralho É eu, filho Vocês é fraco Entendeu, rapaziada? Esses caras são tudo fracos Credo É o 0-1, filho Vocês é fraco Vai dar em nada, filho Vai dar em nada Vai dar em nada Entendeu, rapaziada? Eu dou aula pros caras Eu dou aula Eu dou aula Que susto Foi mais, caralho É o 0-0, filho É o 0-0 É o 0-0 É o 0-0 Vocês é fraco Certo, família? É assim que faz Certo, rapaziada? Vocês viram O meu tá sem rabiola Olha, esse outro tá aqui também É tchau, certo? Olha, rapaziada Esse preté é o seu, né, Dian? Entendeu, família? Eu dou aula pros caras Já foi três Já sem nem olhar Baixa Vamos cortar os caras lá de baixo agora Certo? Vou cortar aqueles dois, ó Ah, foi junto Caralho, chefe da carinha, pô Não quero recubar Toda essa cola, não Os caras ficam loucos, certo, rapaziada? Porque aqui nós corta Também me dá aula Eles não cortam Eles não tem rinha Não tem pipa Eu nem compro Não tem trabalho Não tem trampo Não tem nada Os caras não trabalham Os caras não fazem nada Mas eu os trampo Eles trabalham Não tem dinheiro pra comprar Não tem Trampo se divertindo Nós trabalha e se diverte Eu trabalho e me divirto Certo, rapaziada Joguei, louco Vamos esperar mais pra subir Todo lado Nossa, Cusão Cortei, acho que uns quatro já aqui Achei que eu sei que eu cortei Cortei uns quatro Já 20 anos Não, eu lassei com dois ali Cortei os caras Aí eles cortaram a minha rabiola Rapaziada Aprende como faz, certo? Meu irmão que tá no toque da gravação Os caras subiram aqui de trás Pra me cortar na mão Eu vou cortar esse daí Sem nem olhar E sem nem mexer na linha Pra eles ficarem em choque, certo? Porque aqui nós dá aula Não brinca não Eles ficam falando Mas eles não fazem complexo Igual nós Vai vir na minha mão, certo? Do jeito que eu gosto Pode entrar, preta Pode entrar, preta É o zero zero Eu sou o zero zero Rapaziada Ele é quase É o zero dois Zero três Eu não tenho concorrência Certo, preta? Vai vir na minha mão Vem do jeito que você quer Não tem que me ir na minha mão Aí é o outro que tá na lá Sete nele É meu irmão que tá nele Eu quero ver te relo Eu quero ver Ou não cai, eu quero ver Ó rapaziada, aprende Aprende, família Aprende, rapaziada Ó, ó, ó E agora? Mas eu tava conseguindo desbicar Deu sorte, deu sorte Certo rapaziada, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Terminei perdendo pipa que eu cortei acho que 6 ou 7 Sem tomar um relo, certo? Os cara cortou minha rabiola, eu cortei os dois que entrou na minha linha Os cara aqui de trás eu cortei Cortei dois aqui de trás, porque os cara é fraco, certo? Dei aula, cortei 7 com pipa só Sem perder uma vez, certo? Deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal Estamos rumo 700 mil Sem ir nas costas de ninguém Porque nós brincamos de ser bão, certo? Os cara é fraco, os cara não trabalha Não faz nada da vida E nós faz, nós brincamos trabalhando É isso, família Vamos de marcha Minera já tá na casa Tchau, cara é fraco, né? Música Viu volume Deixastone! Música O que é isso?